E cara, como é que os caras escolhem você pra fazer a voz X de alguém? É o diretor, diretor de dublagem, né? Ele... Vê semelhanças com o original e... É, ele já me conhece, sabe o que eu sou capaz de fazer, como é que é a minha voz. Então ele pensa em três pessoas. Por exemplo, sei lá, o Superman. Foi a Miriam Fischer que me deu o personagem em animação. E aí ela pensou em três pessoas, deixa eu ver. Acho que encaixa ele, o Guilherme, o fulano de tal, o Reginaldo Primo, e vai botando e faz teste. Aí o americano lá, o cliente escolhe. Entendi. É uma bateria de testes. Às vezes você tem que refazer. O Henry Cavill, o Superman, eu fui reprovado. É mesmo? Fui, na primeira bateria eu fui reprovado. Aliás, todo mundo foi. Eu coloquei... A Warner do Brasil pediu pra eu me colocar, eu me coloquei. Coloquei o George Lucas, que depois foi fazer o Batman do Ben Affleck. E o Reginaldo Primo. Aí todos reprovados. E disseram que a minha voz estava muito madura, estava muito envelhecida pra ele. Eu falei, poxa, tudo bem. Aí a Márcia da Warner, Márcia Sandy, falou, não, não. Vamos tentar de novo. Faz mais um teste. A gente quer que você tente fazer mais um teste. Eu falei, sério, Márcia, fazer mais um teste? Não, faz mais um teste. Aí eu fiz, aí aceitaram. Mas mesmo assim, cuidado com a sua voz, pra não ficar muito pesado. Eu falei, não, tá bom. Aí depois eu descobri que também, no dia da gravação, acho que o técnico, tadinho, sem querer, ele colocou um negócio do corte de grave. E todo mundo ficou com a voz assim, entendeu? Pô, aí também é complicado. E aí depois eu acabei passando no Henry Cavill. E aí tu virou o Henry Cavill do Brasil. Do The Witcher, por exemplo. Henry Cavill brasileiro. Pouca gente pegou essa, cara. The Witcher também. Eu gosto de fazer ele. É muito legal. É muito legal o carinho dos fãs, né? Dos fãs do Henry Cavill no Brasil. Eles gostam da minha dublagem. Eu fico todo feliz, assim, que eles gostem. Eu imagino que não tem ninguém que não gosta. Especialmente porque o trabalho da dublagem brasileira, até é um lugar comum falar isso, é um trabalho incrível. Sabe, assim, animação, por exemplo. Eu só vejo dublado. O brasileiro é muito criativo, né? A gente sabe se virar com dificuldade, adaptação de texto. Cara! Material que chega em cima da hora, entendeu? É do brasileiro. O brasileiro é um povo muito criativo, né? Muito preparado para o inesperado. Não é só o dublador. Então acho que é. E os americanos elogiam muito isso da gente. Falei, nossa, vocês já fizeram, já resolveram, já... Tem um problema de... O americano é assim, tem um problema da adaptação aqui? Cuidado, você quer? A gente já resolveu. Não estou dizendo eu, não. Os dubladores, eles são assim. Os diretores, em sua maior parte, é assim mesmo, Douglas, entendeu? Eles são... Resolve o problema. Porque a gente já está acostumado com tanto problema que a gente tem que resolver logo. Eu entendo, mas o que chega para o público é não só a excelência do... Assim, a excelência do trabalho, ela também, um dos aspectos dela é justamente a adaptação que vocês fazem, cara. Se você for ver... Tem anime, por exemplo. Filmes, em geral, eu prefiro assistir no original, porque eu já fiz uns... Eu não sei como está hoje, porque assim, não sei. Mas eu já tinha visto uns filmes que a sonoplastia da coisa ficava diferente. Ah, essa é mixagem. É. Então aí eu, porra, acho que eu vou... Eu te explico isso até o que acontece. O que acontece? A língua portuguesa, ela é naturalmente abafada. A gente fala um pouquinho para dentro. A americana, é, come on! Ela é mais metálica, entendeu? Ela atravessa barreiras de áudio. Então o americano, quando ele vai fazer a mixagem, o ME e tudo, ele gosta de botar bem alto. Só que a língua inglesa, ela atravessa um pouquinho mais. A língua portuguesa, ela é enterrada. Então tem que dar um pouquinho mais de ganho para a gente poder atravessar isso. Até um mixador, que é o Gustavo, que era da Delarte, ele me explicou muito isso. Que ele ficava, por exemplo, filmes do Transformers, que a gente fez. E ele ficava lá com o mixador, e aí ele falava assim, Aumenta um pouquinho aí. Não, não, isso é ok, isso é perfect. Não, não, aumenta mais um pouquinho, pelo amor de Deus. Tá muito barulho. O Michael Bay bota um monte de explosão, não sei o quê. Falar nisso, eu conheci o Michael Bay. É mesmo?